Aleluia! Aleluia! Eu não sei quanto a você, mas se você já experimentou um lugar melhor do que este lugar de adoração a Deus Venha conversar comigo e me dizer que lugar é esse, porque eu nunca encontrei Não existe nenhum prazer humano, nenhuma satisfação, nenhum prêmio que se possa receber, que se compare Ao fato do véu do templo ter sido rasgado E de nós podermos estar diante de Deus todos os dias Sem esperar o domingo, sem esperar a quinta Sem esperar um momento, uma convocação especial Mas todos os dias nós podemos construir um altar para Deus em nós Em nós E nós vamos falar sobre oração hoje e isso faz parte de oração Orar nada mais é do que ter um diálogo, ter comunicação com Deus, falar com Ele e ouvir Dele Muitas pessoas transformam a oração no ritual Eu tenho que acordar, eu tenho que orar, abençoar a minha casa Orar pelas pessoas da minha lista de oração Fazer todas essas coisas e transformam a oração no ritual E porque nós fomos muitas vezes ensinados a oração como um ritual A oração passa a ser muitas vezes algo chato aos nossos olhos Porque será que em tantas igrejas, quando se pensa em diminuir alguma programação na semana Diminui logo o culto de oração E sabe, não é porque o pastor não gosta de orar, é porque as pessoas não vêm Porque eu sou testemunha, estou hospedada na casa dos pastores Que o seu pastor vem para a igreja no domingo à tarde para orar Mas as pessoas não vêm Porque a oração parece que é algo penoso Você tem que falar muito, blá, blá, blá Mas sabe quando a gente vê aqui em Apocalipse essa descrição E vocês tem Saulo aqui que pode falar sobre isso muito melhor do que eu Mas quando a gente vê essa descrição do trono, dos seres viventes Da visão de Deus como jaspe, do mar de vidro, dos anciãos, dos seres viventes Dos anjos, dos querubins, as orações dos santos sumindo como incenso E Deus respondendo, o anjo pega a brasa do céu E traz e joga na terra e vem relâmpagos, trovões e todas essas coisas Eu não tenho como achar isso chato, nunca Por meio da oração nós temos o privilégio, a oportunidade de falar com a pessoa mais extraordinária e importante que existe Ele é tão extraordinário que ele não precisa falar muito sobre quem ele é Ele apenas diz, eu sou Ele só precisa ser Ele só precisa ser Todas as outras coisas E Jesus ele falou, olha você busca o reino de Deus e a sua justiça E todas as coisas serão acrescentadas Sabe o que isso quer dizer? Que tudo mais que venha é só a cresce Ou seja, nós já temos tudo aquilo que nós precisamos ter em Deus O que vem além disso é acréscimo É algo a mais Sabe a oração se tornou um tema por muitas vezes Cansativo, cansativo, penoso Porque as pessoas muitas vezes elas não sabem Quando você não souber orar como convém A Bíblia diz isso Quando você não souber orar como convém Você tem o Espírito Santo para te ajudar Mas sabe nós podemos aprender sobre oração Oração não tem que ser chato Porque de fato não é Depois que você aprende a se envolver com a presença de Deus Você nunca mais vai achar que oração é um negócio chato Oração é divertido, inclusive Diga assim comigo Eu gosto de orar Eu gosto de orar Eu gosto de orar E sabe nós Estamos aqui com o dia REMA E o REMA tem uma matéria específica Para falar sobre oração Que é a oração que prevalece E gente, eu posso dizer para vocês Quando eu era uma menina de 18 anos Quando eu comecei a fazer o REMA Eu lembro das minhas aulas de oração Como se fossem hoje Minha professora foi Giovana de Garanhuns E como aqueles dias me marcaram Como aquilo que não era só a letra Me marcou Sabe no REMA nós vamos aprender os princípios da oração E se você está aqui e ainda não fez o REMA Eu vou fazer que nem o apóstolo Paulo Eu rogo a você Que faça o REMA Porque você vai ter a oportunidade de aprender Letra por letra Preceito por preceito De muitas coisas E uma dessas coisas que é fundamental e essencial É a oração Veja, eu estava falando aqui Que quando nós oramos As nossas orações Elas sobem a Deus como um incenso Ele inspira E depois ele expira dele Então para Deus A oração é algo tão natural Quanto respirar E para nós deve ser da mesma forma Orar para mim deve ser tão natural Quanto respirar é Ninguém aqui parou um tempo e disse Calma, eu tenho que parar tudo o que eu estou fazendo agora Porque eu preciso respirar Alguém já precisou fazer isso? Oração não é algo que nós fazemos Oração é aquilo que nós somos Orar é simplesmente estar em contato com o Criador E consciente deste contato Eu sei que Deus está comigo quando eu acordo Quando eu vou me deitar Enquanto eu estou dormindo Se eu for no vale mais profundo Se eu for na montanha mais alta Se eu tentar me esconder Eu não consigo Porque o meu Deus está lá Deus não está limitado Às paredes da igreja Deus não está limitado Às paredes do seu quarto Deus está em todos os lugares Então o que isso quer dizer Para mim, para você Que eu posso falar com Ele O tempo todo Em todo lugar Eu posso me trancar no meu quarto E ter um tempo com o Senhor E quando você for fazer isso Eu quero te dizer, faça Mas quando você for fazer isso Deixe Deus falar Porque às vezes a gente fala, fala, fala Deus, eu estou precisando disso Eu oro por tal coisa Eu abençoo a minha igreja Eu oro pelos missionários Eu faço e aconteço todas as coisas E depois que a gente termina O nosso monólogo Porque é um monólogo A gente abre a porta do quarto E sai Orei Já fiz o que eu tinha que fazer Mas sabe, oração é diálogo Deus quer falar também Deus quer falar também E a Bíblia fala Que nós temos que apresentar Diante de Deus Orações por todos os santos Pelos reis Pelas autoridades Então tem gente que faz a listinha Eu vou orar pelas autoridades Depois por tal pessoa Depois pela minha família Depois por aquela outra pessoa Mas isso é dizer Nós não conseguimos Na nossa força E no nosso entendimento Orar por todos os santos Orar nominalmente Agora eu vou orar Por Elisângela Senhor abençoo Elisângela Com muito plano na vida dela Agora eu vou orar Pelo pastor John Kennedy Agora pastor Isso, isso, isso Agora eu vou orar Pelo pastor Lucas Senhor abençoo o pastor Se eu for fazer isso A gente não para nunca Graças a Deus Que o povo de Deus Cresceu e está crescendo Mas nós temos O dom e o presente de Deus De orar inclusive Na linguagem celestial Orar em outras línguas Orar no Espírito E quando nós estamos Orando em outras línguas Orando no Espírito Nós estamos nos edificando Mas também tem a parte Onde nós estamos orando Por pessoas Por situações E nós estamos aqui Em Arco Verde Orando Nem sabemos pelo que estamos orando Mas Deus está mudando Uma situação no Iraque Enquanto nós estamos orando aqui Porque Deus Ele não está Limitado Ele é o Rei Ele é o Senhor Ele move as peças Da forma que Ele quer Mas nós podemos Ser cooperadores Colaboradores de Deus Trabalhar com Deus E nós fazemos isso Por meio da oração E sabe quando nós estamos Fazendo a obra de Deus Do jeito de Deus Nós conseguimos Os resultados De Deus E tem um texto No rima você aprende O que é oração Por que a gente tem que orar O que é que pode impedir a oração Os tipos de oração Eu não tenho tempo Para falar sobre isso tudo aqui Então se você fez o rima Vou te indicar mais Seja um alumni Pague para ser alumni Escute aulas de outros professores Para você receber mais Mas se você não fez o rima Eu posso garantir para você Que é vital para a sua vida Você vai aprender coisas Eu gosto de falar sempre Sobre o rima É que o rima É uma escola diferente Das outras escolas Porque em muitas escolas De teologia Nós aprendemos Coisas sobre a palavra de Deus Nós aprendemos preceitos Como interpretar Aprendemos as linhas De estudo da Bíblia Isso tudo é maravilhoso Mas o que eu amo no rima É que o rima Ensina a palavra prática É aquilo que você vai usar No seu dia É aquilo que você vai aprender hoje E vai mudar a sua mentalidade hoje E você já sai da aula Para usar Espera aí Luciana Não é bem assim Veja Nosso amigo Saulo Ensina escatologia O que é que eu vou usar De escatologia Mas sabe Em escatologia Nós aprendemos Uma coisa importantíssima Que os últimos tempos Que os últimos dias Eles estão muito próximos E sabe por que Que a igreja de Atos Que é a matéria Que eu estou ensinando aqui Era uma igreja Que era tão intensa E eles não tinham a Bíblia O Novo Testamento escrito Como nós temos hoje Porque estava sendo escrito Enquanto eles estavam vivendo Mas eles eram tão intensos Porque as palavras de Jesus Estavam vivas Pulsando 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 Dentro deles E uma das coisas Que foi falado Foi que Ele foi Mas ele vai voltar Então eles tinham Esperança Expectativa Que a volta de Jesus Poderia ser A qualquer momento Então se a volta de Jesus Pode acontecer A qualquer momento Eu não posso perder tempo Com coisas fúteis Eu não posso ficar Olhando tanto Para as coisas da terra E me perdendo E me prendendo Em pequenas coisas Porque o meu rei Que foi assunto aos céus Ele voltará Para me buscar E sabe A Bíblia diz Lá em A gente chega Lá em 1 Pedro Capítulo 4 Você pode ir pra lá 1 Pedro Capítulo 4 1 Pedro 4 7 Diz Que o fim De todas as coisas Está Próximo Portanto Sejam Criteriosos E estejam Alertas Dediquem-se A Oração Tem outra versão Que diz Que Como nós estamos Nos aproximando Do final De todas as coisas Nós precisamos Ser Intencionais Propositais E tão Controlados Ao ponto De podermos Nos entregar A oração Uma outra Versão Diz Que como o fim De todas as coisas Está se aproximando Precisamos Manter O bom senso E o autocontrole E ficarmos Alertas Quanto A prática De Orar Dedique-se A oração Fique Alerta Quanto A prática De orar Seja Intencional E proposital Quando você Se doar Para A oração O fim Das coisas Está próximo Fique Alerta Dedique-se A orar O fim Das coisas Está próximo Fique bem Acordado E dedique-se A oração O fim Das coisas Está próximo Seja Intencional E se Entregue Em oração Sabe Jesus Ele falou Eu sou o alfa E o ômega Eu sou o princípio E o fim Aquele que era Que é E que há E que há De vir Deus Lá no começo Desde o princípio Quando ele estava Criando o mundo Ele já estava Vendo o fim E quando nós Oramos Nós podemos Não ter Ciência Das coisas Que estão Acontecendo Mas Deus Que já está Lá no fim Ele está Vendo A sua posição Em oração Em oração E ele começa A manifestar As coisas Do fim Para você Que ele já Planejou O que é que o senhor Fala na palavra Eu sei Os pensamentos Que eu tenho Ao seu respeito São pensamentos De paz Não são pensamentos De mal Para dar Para vocês O fim Que vocês Desejam Eu não sei O que você Tem desejado Mas Deus Deseja Entregar Para você Aquilo que você Deseja Mas além Desse fim Que nós Desejamos Existe o fim Que Deus Já viu E de fato Nós estamos Nos últimos Minutos Dos últimos Dias Jesus Está voltando E nós Não podemos Ficar Olhando Dizendo O amor De muitos Se esfriará Que triste Não é A iniquidade Vai se multiplicar Que coisa triste Nós podemos Mudar Realidades Através Da oração Nós podemos Mudar Nações Através Da oração Nós podemos Mudar Histórias Através Da oração Lá em Atos Quando Paulo Chega Com os discípulos Em um determinado lugar As pessoas Elas começam A dizer Estes que tem Alvoroçado O mundo Chegaram Aqui Esses que tem Colocado o mundo De cabeça Para cima Chegaram Aqui Estes que tem Mudado Histórias Chegaram Aqui E eles Iam Fisicamente É verdade Mas antes Eles possuíam Lugares Em oração Orar Orar Não é algo Que nós Fazemos Porque a gente É ensinado Na igreja Que orar É bom Não é algo Que a gente Faz para Iniciar E encerrar Um culto Não é algo Que a gente Faz apenas Para agradecer A Deus Antes de uma Refeição Não é algo Que nós Fazemos Antes de uma Viagem Para sermos Protegidos E nenhum Mal nos Acontecer Nós Fazemos Isso Porque é Importante Nós Lembrarmos De Deus Em todos Momentos Do nosso Dia Por isso Nós Agradecemos Mas entenda Se orar For resumido Somente A isso Se falar Com Deus Se resumir Apenas A um Deus Eu preciso Disso Faz isso Por mim Oh Deus Muito Obrigada Porque você Fez isso Por mim Se orar Se resumir Apenas A isso Nós estamos Fazendo Muito Pouco Com o Precioso Privilégio Que nós Temos De ter Acesso A Deus Todos Os Dias Você 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 já Tentou Falar Com Alguma Pessoa Importante Um Político Alguma Coisa Desse Tipo Um Diretor Um Reitor Na universidade Eu lembro Que quando Eu estava Na faculdade A gente Precisava Resolver Algo Com o Reitor E a gente Nunca Conseguia Marcar Uma Reunião Com aquele Homem O que é que Nós Fizemos Pessoal Da minha Turma E da turma De medicina A gente Estava Junto Nisso A gente Ficou Na porta Da reitoria Esperando O carro Do homem Entrar Quando O homem Entrou A gente Pegou Ele No estacionamento Resolvemos O que Tínhamos Que resolver Mas Foi Difícil Falar Com Um Homem Que Era Responsável Por Uma Universidade Agora Para E Pensa O Deus Que Sustenta Todo Universo O Rei Que Tem Todas As Águas Como Na Concha Da Sua Mão O Deus Que Sabe Nomear Cada Estrela O Deus Que Olha Para Você E Sabe Quantos Fios De Cabelo Tem Na Sua Cabeça E Isso Com Todas As Pessoas Do Mundo O Deus Que É O Todo Poderoso O Deus Que Reina Sobre Todas As Coisas O Deus Que Está Acima De Todas As Coisas Ele Diz Filho Fala Comigo Eu Estou Aqui Eu Quero Te Ouvir Eu Preciso Ouvir A Tua Voz Eu Quero Ouvir A Tua Voz Eu Quero Ouvir A Tua Voz Eu Quero Ouvir A Tua Voz E Nós Temos Acesso A Esse Deus Nós Temos Acesso A Um Rei Que É Glorioso Nós Temos Acesso A Glória De Deus E Sabe Nós Precisamos Iremos Chegar Num Nível Que Nós Vamos Desejar Tanto A Deus E Somente A Ele A Glória Dele Quem Ele É Que Quando As Outras Coisas Vierem Não É Que Nós Não Vamos Ficar Felizes Mas Aquilo Não Vai Ser Tão Importante Porque Tudo Que Eu Mais Preciso E O Que Eu Mais Desejo Eu Já Tenho Eu Lembro De Um Culto Que Aconteceu Numa Igreja E Eu Assisti O Vídeo Desse Culto Transmitido Depois Como os Cultos Aqui São Transmitidos E No Período De Louvor Eles Estavam Cantando Essa Música Teu É O Reino Teu É O Poder Tua É A Glória E As Pessoas Estavam Adorando A Deus E Adorando A Deus E Adorando A Deus E A Igreja Ela É Toda Preta Não Só Aqui E A Gente Consegue Ver Na Filmagem Um Pó Dourado Caramba E Cara Dá pra Ver Você Tem ideia Que dá Pra Ver O Brilho Não É Poeira Porque É Dourado E Sabe Que Uma Pessoa Com A Mentalidade Nas Coisas Em Possuir Coisas Ela Ia Parar Tudo Ia Fazer Assim Com As Mãos Ia Querer Pegar O Ouro Sim Ou Não Mas Cara O Povo Estava Lá E Eles Estavam Adorando A Deus E Dizendo Teu É O Reino Teu É O Poder Tu É A Glória Que A Tua Glória Venha Sobre Malhada Sobre A Terra Que Toda Terra Seja Cheia Do Conhecimento Da Glória Do Senhor Assim Como As Águas Cobrem O Mar Eles Estavam Tão Tão Envolvidos Naquela Atmosfera De Adoração Que Ouro Podia Cair Todo No Chão Aquilo Não Era Mais Precioso Do Que A Presença De Deus Que Eles Estavam Experimentando E Nós Temos Acesso A Isso Todos Os Dias Todos Os Dias Todos Os Dias Todos Os Dias Existe Um Rei Existe Um Trono Existe Uma Majestade E Sabe Deixa Eu Te Dizer Algo A Nossa Oração Ela Não Deve E Eu Falei Isso Aqui Na Quinta Feira Que Eu Ministrei Que Nós Precisamos Mudar A Nossa Perspectiva E Pensar Nas Coisas Do Alto E Quando Nós Fomos Pedir Alguma Coisa Deus Nós Pedirmos Com O Pensamento Das Coisas Do Alto E Deixa Eu Dizer Algo Para Você A Sua Vida De Oração A Minha Vida De Oração A Nossa vida De Oração Ela Não Deve Ser Guiada Pelas Coisas Terrenas Pelas Coisas Visíveis Mas A Nossa Vida De Oração Ela Tem Que Ser Guiada Por Aquilo Que É Celestial A Nossa Vida De Oração Tem Que Ser Guiada Por Aquilo Que É Eterno A Nossa Vida De Oração Tem Que Ser Guiada Por Aquilo Que Dinheiro Nenhum Nunca Vai Comprar No Mundo E Dinheiro Nenhum no Mundo Pode Comprar A Paz Que Nós Temos Em Deus Dinheiro Nenhum No Mundo Pode Comprar A Alegria Que Nós Temos Dinheiro Nenhum No Mundo Pode Comprar A Saúde Divina Que Nós Recebemos Dinheiro Nenhum No Mundo Pode Garantir A Eternidade Do Lado Do Rei Dos Reis Dinheiro Nenhum Do Mundo Poderia Nos Livrar Da Condenação Eterna Mas Olha O Que Deus Fez Por Nós Olha O Que Ele Fez Em Nós E Quando Nós Mudamos A Nossa Perspectiva Quando Nós Mudamos A Nossa Forma De Olhar As Coisas Nós Podemos Fazer Aquela Oração Que Jesus Fez E Ele Disse Venha O Teu Reino E Eu Queria Chamar O Louvão Aqui Agora Por Favor Jesus Disse Seja Feita A Tua Vontade Aqui Na Terra Como É No Céu Venha O Teu Reino E Seja Feita A Tua Vontade Aqui Na Terra Como É No Céu Venha 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 Teu Reino E Seja Feita A Tua Vontade Aqui Na Terra Como É No Céu Tem Uma Versão Que Diz Seja Manifesto O Teu Reino Seja Manifesto O Domínio Do Teu Reino Seja Manifesta A Atmosfera Do Teu Reino E Faça Com Que Todo Propósito Seja Cumprido Na Terra Assim Como Todo Propósito É Cumprido No Céu Venha O Teu Reino Venha O Teu Reino Seja Feita A Tua Vontade Aqui Na Terra Como É No Céu Venha O Teu Reino Seja Feita A Tua Vontade Aqui Na Terra Como É No Céu Como É No Céu Você Pode levantar No Céu Não A Pé Não De Pé Pé